Fui de Viela em Viela Numa delas judei com ela E quedei-me em feitas a mim Sob a luz de um pandeão Estava ali o fado inteiro Pois toda ela era fã Sob a luz de um candeão Estava ali o fado inteiro Pois toda ela era fã Arvorei um ar-gingão Num certo ar-fadistão Que qualquer homem assume Pois confesso que agordei Quando por ela passei O convite do costume Pois confesso que agordei Quando por ela passei O convite do costume Em vez disso no entanto Em seu rosto só vi pranto Só vi desgosto e descrença Fui-me embora Amargurado Amargurado Era fado mas o fado Não é sempre o que se pensa Ainda Recordo agora Recordo agora a visão Que ao ir-me embora De guardar e da mulher colhida A pena que me pescarra Só me lembra uma guitarra Vim a chorar Vim a chorar Aplausos Aplausos Aplausos